Uma das primeiras perguntas, o meu treinamento tem uma série de perguntas que eu entrego uma folha para o cara e ele vai escrevendo as perguntas para ele, essa folha é dele, eu não recolho, é só para ele exercer a escrita, ele pensa e escreve, quando ele escreve ele aumenta o compromisso, então essa folha é dele. Eu pergunto para todo mundo, o que vocês fazem aqui? Até agora, o tanto de gente vai nos ouvir, no próximo treinamento eles vão falar, responde, porque vira aqui no MDF Cash, então o que vocês fazem aqui? Eu sou o recepcionista, eu sou o capataz, eu sou o peão, eu sou isso, eu sou cozinheiro e tal, falei, bacana, vamos mudar a pergunta, faz de conta que eu estou em uma fábrica de caneca, isso aqui é uma fábrica de caneca, caneca linda, caneca bonita que vocês fazem, e eu fizer a mesma pergunta para vocês, o que vocês fazem aqui, o que vocês vão me responder? Faz caneca, Ricardo, faz caneca, então por que você não me responder isso aqui? Aí eu ponho um espeto de carne, uma peça de uma pecanha no slide, por que vocês não me responderam isso aqui? Que é o produto final. O cara assusta, Roberto, o dono assusta, o gerente assusta, gente, o que vocês fazem aqui é isso, vocês não fazem o que vocês me falaram, vocês fazem isso, aqui isso é o que vocês fazem, aqui é uma fábrica de carne, nada mais do que uma fábrica de carne, e vocês têm que ver isso aqui como uma fábrica de carne, sabe por que vocês têm que ver? Porque quando você é recepcionista, você é secretário, você é cozinheiro, você é o cara que limpa o bebedor, você é peão, cada um faz o seu e o resto que se lixe. Eu não estou nem aí se o cara limpou o bebedor certo, eu sou o vaqueiro, eu não tenho que me preocupar. Agora, quando você faz carne, aí muda o jogo, aí você é um time, e num time não tem um mais importante que o outro. Eu dou o exemplo do Neymar, né? Quem que é mais importante na seleção brasileira? O menino que cuida das camisas da seleção ou o Neymar? Ah, o Neymar vem, ah, ah. Aí tem o menino das camisas, ah, ah. Não tem um mais importante. É o time. Porque se o Neymar não fizer gol, a seleção perde. Se o menino das camisas esquecer a camisa lá no Japão, o Neymar entra em campo? Não, não entra, então perde também. Então é igual, é um time. Então isso aqui é uma fábrica, e todos vocês têm a parcela de responsabilidade, que é a tarefa, para fazer mais carne. Exato. Eu sonho em chegar na fazenda e ter um mural assim, 2020 nós produzimos tantas toneladas de carne, 2021 tantas toneladas de carne, 2022 tantas toneladas de carne, à vista, para todo mundo ver. E 2024 um ponto de interrogação e todo mundo sabe quantos quilos nós queremos produzir. Isso é uma empresa, isso é empolgação, isso é cultura da menina da cozinha falar assim, eu estou alimentando esse time para esse time fazer carne. O menino do limpador de bebedouro lá falou assim, isso aqui, se eu limpar bem limpado, eu faço mais carne. E é possível de implantar, desde que os gestores gostem mais de gente, mais de pessoas do que de coisas. Esse é o segredo, na visão do Ricardo.